Vou passar visão, andar com quem vacila, tu se torna um vacilão Na vida tudo oscila, então tu presta atenção Que se a vida ensina, assassina e deixa no chão Carro, casa, apartamento, caro, cara, casamento Cada casa um argumento, caça, nick, cata o vento Vidrado em contar milhão, viciado em fazer refrão Let's go, inspiração O GBR fazendo os beats na hora E as do cast igual chiclete elas cola Eu fico quieto, que é do corre, não se mostra Nós é bandido e nós não namora Eu vou marchar sem dó As bandida querendo sentar pra mim Vou marchar sem dó Let's go, nós é desde pequenininho Eu vou marchar sem dó Let's go, nós é desde pequenininho Eu vou marchar sem dó As bandida querendo sentar pra mim Marchar sem dó Let's go, nós é desde pequenininho Eu vou marchar sem dó Vou passar visão, andar com quem vacila, tu se torna um vacilão Na vida tudo oscila, então tu presta atenção Que se a vida ensina, assassina e deixa no chão Carro, casa, apartamento Carro, cara, casamento Carro, cara, casamento Cada caso um argumento Caça, nick, cato, vento Vidrado em contar milhão Viciado em fazer refrão Let's go, inspiração O GBR fazendo os beats na hora E as do cast igual chiclete elas cola Eu fico quieto, que é do corre, não se mostra Nós é bandido e nós não namora Eu vou marchar sem dó As bandida querendo sentar pra mim Vou marchar sem dó Let's go, nós é desde pequenininho Eu vou marchar sem dó Let's go, nós é desde pequenininho Eu vou marchar sem dó As bandida querendo sentar pra mim Marchar sem dó Let's go, nós é desde pequenininho, eu vou marchar sem dó